Salgueiro Salgueiro E um samba verdadeiro Só se faz com muito amor Na escravidão semeou do morro Sua origem ficou Os imortais do tambor Dos carnavais que passou Em louvor aos poetas Lágrimas sentidas se derramaram Ao recordar o passado Que a velha guarda imperou Estão bem vivas lembranças Que tempos idros deixaram No velho barracão da praça onze Onde o samba imortalizou Chorando a viola soluçar Fazia folia delirar Com muito amor e alegria Era um carnaval de poesia Chorando a viola soluçar Fazia folia delirar Com muito amor e alegria Era um carnaval de poesia Salgueiro Sua origem já provou E um samba verdadeiro Só se faz com muito amor Salgueiro Com muito amor e alegria Com muito amor e alegria Com muito amor e alegria